O Governo reafirmou esta quinta-feira a necessidade de haver uma harmonização na legislação da comunicação social, pelo que garante avançar ainda este ano com a lei da publicidade institucional, para que haja maior justiça no mercado publicitário. Estas informações foram avançadas pelo secretário de Estado junto do Primeiro-Ministro, Lourenço Lopes, que tutela a comunicação durante a sua intervenção na mesa redonda com os intervenientes no setor da cidade de Praia. Lopes adjuntou igualmente que muitas das questões e constrangimentos colocados no encontro só serão resolvidos numa profunda reforma legislativa a nível do setor da comunicação social, maiormente da regulação da lei da televisão que vigor desde 2015. Há a necessidade da harmonização de toda a legislação atinente ao setor da comunicação social. Contribuir, promover para uma verdadeira independência dos órgãos públicos e privados de comunicação social. Não é possível garantirmos independência desses órgãos se não tiverem a necessária autonomia financeira. E é por isso que ainda este ano vamos avançar com a lei da publicidade institucional, que permitirá uma maior justiça a nível do acesso ao mercado publicitário, que não só garanta ou continuará a garantir que haja sustentabilidade a nível da rádio e televisão pública, mas igualmente permitir que os órgãos privados de comunicação social tenham acesso a mais recursos. Mais recursos significará maior autonomia, maior autonomia significará melhores condições de trabalho dos profissionais e por esta via terem um espaço, um espaço aberto para exercerem com liberdade a sua profissão, que é essencial para o reforço da democracia e para o reforço do pluralismo e da cidadania. Contudo, é divertido que é necessário que o governo, sempre em concertação com os intervenientes do setor, vai proceder também à revisão da lei da comunicação social dos finais dos anos 90, ou ainda à revisão da lei de rádio de 2010 e o estatuto dos jornalistas de 2010, no momento em que a problemática da lei de imprensa se encontra na ordem do dia. O ministro para a comunicação digital, Olavo Coré, fala em qualidade de produtos nacionais, maior competitividade no mercado e uma unificação entre os mídias e produtores. Trabalhar para que isso aconteça e o seu secretário de Juntos está com uma agenda intensa nessa matéria e terá também todo o suporte aqui do lado das finanças para que possamos fazer aqui as coisas acontecerem, mas também a articulação com todo o setor da economia digital. Nós temos de criar um mercado, mas um mercado justo, um mercado competitivo, um mercado que incentiva a qualidade, que promove a qualidade. Nós não podemos continuar em Cabo Verde com a promoção da informalidade, com a promoção de um quadro de incumprimento de obrigações. O mercado tem de ser facilitado, como é óbvio, mas o mercado tem de ser bem regulado, tem de ser um mercado justo, para que os melhores possam vingar, para que os melhores possam ter mercado, para que o país possa ganhar, enquanto tudo. É a nossa obrigação também criar esse mercado e criar o mercado justo. As entidades que têm a função de regular têm de assumir as suas responsabilidades. E o Estado, enquanto entidade com poder legislativo, tem a obrigação de criar um quadro legal e adaptá-lo permanentemente em função daquilo que é o novo contexto e as novas exigências. E só assim poderemos estar a avançar. E as empresas têm de se esforçar para produzirem qualidade. E hoje a competição é global. Nós só poderemos vingar com conteúdo em Cabo Verde, se os conteúdos estiverem em qualidade. Não é por ser conteúdo cavo-verdeano é que pode ganhar o mercado. Temos de ser conteúdo cavo-verdeano com qualidade. E temos gente para produzir esse conteúdo com qualidade. E nós queremos também incentivá-los para fazerem isso. Nós estamos disponíveis para analisar todo um quadro de incentivos que possa ser aportado ao setor. Nomeadamente em relação àquilo que foi dito quanto aos custos do TTT. Portanto, estamos abertos para discutir, continuar a aprimorar essa discussão com a empresa, para que possamos ter mais entidades a produzir conteúdo, a produzir conteúdo para as televisões que operam em Cabo Verde, para que tenhamos um mercado publicitário que incentive também as empresas que estão no setor privado para que sejam sustentáveis e para que possam garantir a sua própria sustentabilidade, e para que todos possam estar a atuar em igualdade. Se custar, sempre o viso das responsabilidades que o TTT possa ter em relação à empresa pública de comunicação social. Mas, mesmo sendo pública a empresa de comunicação social, é uma empresa que pode e tem de ter também responsabilidades para promover o mercado. para promover a criação desse mercado. E tem essa responsabilidade. Isso não tem a ver apenas com o setor da comunicação social, mas tem a ver com todos os demais setores onde o Estado intervém e intervém com um peso institucional forte em termos de empresa pública. Numeramente, por exemplo, na economia digital. Sem mercado, não há empresa. Sem mercado, não há sustentabilidade. Estiveram também presentes na mesa redonda, além do secretário de Estado do Primeiro-Ministro, Lourenço Lopes, enquanto total da comunicação, os operadores da televisão, independente do Cabo Verde, a TCV, a Rede Record, a TVE, a TVA, a Reguladora da Comunicação Social, Arca, e os produtores conteúdos, a ACI, Prisma, para a ITV e Associação do Cinema e Audiovisão. Obrigado. Obrigado.